O serviço de capturas da Polinter aqui de Porto Velho conseguiu realizar mais uma prisão Nelson Henrique Carmona de Oliveira, condenado a seis anos de prisão por extorsão foi preso pelos policiais da Polinter aqui da Unisp Centro Nelson estava foragido desde 2016, quando os policiais realizaram a prisão do seu comparsa Nelson ficou sabendo dessa prisão e que contra ele havia também um mandado de prisão em aberto e desapareceu Desde então, os policiais da Polinter começaram a realizar um trabalho de monitoramento até que conseguiram êxito e conseguiram localizá-lo Nelson foi preso na rua Brasília, no bairro Areal da Floresta Posteriormente, após ser preso, ele foi trazido aqui para a Unisp, onde foi ouvido e em seguida foi encaminhado até a unidade prisional aqui de Porto Velho onde agora vai começar a cumprir a sua pena em regime fechado As imagens são de Tafarel Silva e Michael Schumacher para o plantão de polícia o retrato da realidade sem retoques